Oi, hoje vamos de veludo azul nesse portfólio. Pois é, não tenho veludo azul, mas fiz uma make aqui com degradê azul, espero que seja suficiente para ilustrar. Pois é, veludo azul, um filme de 87, eu tinha 7 anos quando rolou esse filme. Aparentemente, como tudo do David Lynch, um filme policial. Um suspense policial. Mas eu, na minha visão, assistindo o filme, para mim é um filme que eu poderia dizer a curiosidade quase matou o gato. É sobre as estranhezas do ser humano, nas suas relações de amor, na sua curiosidade pelas coisas, como a gente pode ser tão estranho quanto aquilo que a gente está investigando, porque é um filme policial. Não vou dar spoiler, acho que David Lynch a gente não pode nem tentar descrever. A pessoa tem que ter... David Lynch não é um filme, é uma experiência. Não usei aquela música famosa, na Blue Velvet. Não, porque essa música é a marca do filme. Eu usei Mister of Love, os mistérios do amor, porque é a mensagem subliminar do filme. E o anjo do badalamente, claro, que tem aquela veia de ternura, ele é pura ternura nas suas composições, mesmo quando ele faz composições mais sombrias. Não é uma imitação, tá bom? É uma inspiração. Vamos lá, então. De mistérios do amor, no veludo azul, no algodão azul. É uma minutos, ó辦法. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá! Vamos lá, então. Vamos lá. Amém. Obrigada, até o próximo.